Tua graça me alcançou, me alcançou Misericórdia, bondade, me seguirão Tua graça me alcançou, me alcançou Misericórdia, bondade, me seguirão Hoje livre sou O véu se rasgou por mim O seu amor sem fim, repouva sobre mim Sua graça me atrai, nunca me deixará O seu amor sem fim, que nunca mudará Mesmo sem merecer, sei que me aceitará Onde quer que eu vá, Tua graça estará E se eu correr, Tua graça estará Mesmo se eu cair, Tua graça estará Estará, estará Não vou correr Não posso me esconder O amor e a graça Não vou parar de me perseguir Não vou correr Não posso me esconder O amor e a graça Não vou parar de me perseguir Não vou parar de me perseguir Não vou parar de me perseguir O seu amor sem fim Repousa sobre mim Sua graça me atrai Nunca me deixará O seu amor sem fim Que nunca mudará Mesmo sem merecer Sei que me aceitará O seu amor sem fim Repousa sobre mim Sua graça me atrai Nunca me deixará O seu amor sem fim Que nunca mudará Mesmo sem merecer Sei que me aceitará O seu amor sem fim O seu amor sem fim O seu amor sem fim